Oi gente, bom dia! Começando aqui mais um vídeo pro canal. Agora são, gente, 7h53. Já fui deixar o meu menininho na escola. Agora eu vou preparar um cafezinho. Acho que eu vou fazer uma tapioquinha pra me tomar café. E vou mostrar pra vocês um pouquinho do meu dia, tá bom? Eu tô... a minha pia tá cheia de louça. Ontem eu não lavei de noite, gente. Tá cheia de louça. Vou mostrar pra vocês. E eu quero também dar uma arrumadinha na... uma limpadinha na geladeira. A parte de baixo tá super suja. Acho que tem um tempo que eu não limpo. Eu tenho mais na correria, desligado o congelador. Mas a parte de baixo mesmo tá muito suja. Então eu vou dar uma limpadinha também. Aí eu vou mostrando pra vocês. Tá aqui. A pia tá assim. Tem essa loucinha limpa que eu vou recolher. E tem essa loucinha. Tá pouquinha, porque tá espalhada. Aqui também tá aqui uma loucinha suja. Aqui tem a tapioquinha que eu vou fazer agora pra tomar o café. Mostro aqui pra vocês como tá a geladinha. Tá assim. Tá super sujo lá embaixo. Aqui entornou água e sujou. E aqui do lado também. Vou limpar direitinho. O congelador eu tô sempre limpando, porque eu tô sempre descongelando. Vou até desligar aqui o botãozinho. Já tá com outro giro. Mas hoje eu só vou limpar mesmo embaixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, eu tenho como você comer tapioca, porque não dava vontade. Só que esses últimos meses, assim, essas últimas semanas, eu tenho tido muita vontade de comer tapioca. Tá muito bom. O meu café é fraquinho. Eu faço mexer aqui no café. Essas semanas, eu tô sentindo a vontade agora de comer tapioca. Eu gosto dela com manteiga. Eu vou mantê-lo. O meu café é fraquinho. Colocar esses legumes no fogo pra ir adiantando. Porque aí ganha tempo. Vou afastar aqui. Senhora, eu tô com vontade de fazer. Eu vou fazer uma maionese, gente. Vou fazer um arrozinho. Vou fazer um molinho à campanha. E uma negocinha. Uma negocinha. Uma negocinha. Que cenouras bonitas, gente. Uma negocinha. Uma negocinha. Uma negocinha fritinha. Mifry. Uma negocinha. Uma negocinha. Um fogo que negociam pra vocês. Eu tomo um pouco mais. Eu acho que eu vou botar um pouquinho mais, né? Eu vou botar um pouquinho mais, né? Hoje aqui no Rio, no Mício, está tudo nublado. Eu moro aqui no Rio de Janeiro, está tudo nublado. Parecendo até que vai chover. Vamos ver, né? Eu já coloquei aqui, gente, com água. Deixa eu ver aqui, para vocês verem aqui. Agora eu vou botar um salzinho, está dando para ver. Agora eu vou botar um salzinho. A cenoura eu cozinho separado da batata, porque a batata é mais morrinha. Então, a cenoura eu sempre faço uma canela de pressão. Acho que eu vou botar um sal. Aí agora a batata vai ser parada. Vai ser parada. Vai ser parada. Você pode botar um salzinho aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou botar um salzinho aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Eu vou colocar também o ovo para cozinhar, o ovo também é muito bom. Eu vou espaciando aqui para pegar uma panela. A senhora está começando a pegar pressão. A senhora está começando a pegar pressão. Vou colocar para cozinhar. A gente está aqui. Agora vou colocar mais um pouco para botar sal. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Agora vou colocar o ovo também para cozinhar. Vou colocar aqui. Eu estava tudo bem adiantado. Aqui a gente já conseguiu, né? A senhora, a senhora, ovo, ovo. Já desliguei também. Já desliguei também. Agora eu vou colocar aqui para dar uma panela de alegria. Eu vou colocar aqui uma gelatina. Eu vou colocar aqui uma gelatina de amoleza. Eu vou colocar aqui uma gelatina. Eu vou colocar aqui uma gelatina. Eu vou colocar aqui um pouquinho mais. Com vontade de comer. Você tem uma gelatina de amoleza. Com vontade de comer. O que é isso? Eu vou fazer uma coisa boa Eu vou fazer uma coisa boa Eu não vou fazer uma coisa boa Essa barca molhada já está loucinha. Agora essa barca molhada está de bom preço. A barca molhada está de bom. A barca molhada está de bom. Olha o barca molhada está de bom. A barca molhada está de bom. É isso aí que eu vou fazer com a sua educação, não deixe-la com a sua É a sensação de que a gente não tirou. Então, a gente pode passar. Aqui, gente. Aqui. Vou tirar. Deixa eu ver como esse daqui. Vou colocar aqui as coisas, né? Deixa eu virar mais aqui assim pra vocês verem. Vem, irmão. Assim. Tá bem sujinho, ó, gente. Vou mostrar aqui a vocês aqui. Tá bem sujinho, tá vendo? Tá bem sujinho. Vou colocar o cloro. Cloro. Deixa eu colocar o salão do mundo. Tá bem sujinho. Isso. Vou deixar fora do salão. Tiro a ingressa. E, ó. E aí. Tiro a ingressa. Tiro a ingressa. Tá bem sujinho. Tiro a ingressa. Aqui, gente. A água sanitária. Vou colocar um pouquinho. Vou colocar aqui também. Tiro a ingressa. Vai ficar bom pra limpar, né? Vai ficar bom pra limpar, né? Gente, eu sinto muita vontade de comprar a minha geladeira, a minha geladeira. Tô feliz e pra onde, sabe? Eu sinto vontade de botar. Não tem espaço, né? Às vezes, eu quero comprar batata frita. Não aguanto porque não cabe. O esponjolador não cabe. Porque, assim, eu compro muito. Por uma coxa sobre coxa. Quando eu tá na promoção, eu compro bastante. Então, é a continha. A continha de sem sangueza coxa sobre coxa. Aí, acabou o congelador. Aí, não dá pra mais nada que seja assim de com de amor. Não dá pra mais nada que seja assim de com de amor. Não dá pra mais nada que seja assim de com de amor. Na hora certa, Deus abençoe o amor. E todos os sonhos se realizam. Mas só Deus é a volta certa, só Jesus sabe. Só Jesus sabe de todas as coisas. Amém. Olha, acabei de limpar, deixa eu mostrar aqui para vocês como ficou. A porta está assim, toda limpinha. Lavei todas as peças. Olha, ficou tudo limpinho, gente. Bem limpinho. Estou bem aliviada agora. Estava incomodando muito ver a geladeira do jeito que estava. Está aqui o arrozinho já no fogo. Opa, uma aguinha para o café. Deixa eu desligar. Aqui, já estou botando a maionese. Deixa eu botar aqui, passar aqui um cafezinho. Passar o café. Que cheiro bom de café passando. Café fresquinho. É muito bom esse cheiro. Uma delícia. Eu não coloco muita maionese não. Eu coloco pouquinho. Porque senão fica um gosto muito forte da maionese. Eu vou ficar mexendo aqui porque eu estou só com a mão filmando e mexendo. E a vasilha está andando. Está aqui, ó. O arroz. Fresquinho, soltinho. Bem soltinho. Aqui está a linguiça. Aqui está a maionese. Está muito gostosa a maionese. E aqui está o molhinho à campanha. Então, nosso almocinho de hoje, gente, é esse. Um arrozinho com linguiça, maionese e o molhinho à campanha. Comidinha leve, bem gostosinha. Então, é isso. Uma comidinha muito simplesinha, mas muito gostosinha. Muito fácil de fazer. Rapidinho eu fiz. Espero que vocês gostem. E quem puder, quem gostar, quem puder deixar um like, deixar um joinha, né? Que ajuda muito no canal. Compartilhar, se inscrever no canal. É muito importante para mim. O crescimento do canal, né? Vai ser muito legal. Então, fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Um beijo. E aí